Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Distant Wars 2 aqui no canal do Aki, a mais pretensão de vocês comigo. Galera, eu tô muito feliz de estar trazendo esse jogo aqui pra vocês, eu já fiz algumas brands aqui, já testei várias coisas aqui, e eu quero muito mostrar esse jogo aqui pra vocês. Pra quem não sabe, Distant Wars 2 é a continuação de Distant Wars Universe, que na minha humilde opinião, é o melhor Forex já inventado, existente. Porque o nível de escalabilidade, o nível de complexidade, a forma que a economia funciona, enfim, tudo nesse jogo, galera, é insano, tá bom? E eu quero trazer esse conteúdo aqui pra vocês, nesse primeiro vídeo, eu não vou jogar o melhor Mimax do mundo, tá? Eu quero muito mais mostrar conteúdo pra vocês do que jogar da melhor forma possível. Depois, dependendo se vocês agradarem dessa série, se vocês deixarem like, se vocês compartilharem esse vídeo aqui com os seus amigos aí, se isso aqui bombar mesmo, a gente pode fazer uma série, daí eu vou jogar um pouquinho melhor, jogar um Mimax um pouquinho melhor, explicando cada passo que eu tô dando, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, fica por dentro de todo o conteúdo aí que eu posto de estratégia, tá bom? Galera, vamos começar a nova jogatina então, tá? Eu quero só comentar uma coisa, infelizmente não posso mostrar tudo do jogo aqui pra vocês, isso aqui é o beta, tá? Do jogo ainda, só alguns criadores de conteúdo estão com acesso a essa versão, e de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser comprar o jogo. Salvo engano, o jogo vai sair em março, tá? Dá uma olhada lá, e você já pode garantir o seu jogo, salvo engano, tá galera? Vamos lá, então, nós vamos jogar num tipo de galáxia elíptica, nós vamos jogar somente com 500 estrelas, dá pra jogar até 2 mil, é insano, é insano o tamanho disso aqui, mas enfim, 500 já é bem grande, vamos jogar meio esparso aqui, tudo bem, o nosso mapa vai ser aquele ali. Isso aqui, galera, são configurações normais, e aqui eu quero fazer um comentário. Em Distant Worlds, o esquema de tecnologia, Distant Worlds Universe, o esquema de tecnologia era igual ao de Civilization, você vê ali sua árvore de tecnologia, você vai escolhendo, você vê o caminho, né? Se você quer chegar em tal tecnologia, você já sabe o caminho completo até lá. E agora, em Distant Worlds 2, eles implementaram uma maneira onde o caminho não fica disponível, e também o caminho ainda é embaralhado, certo? Então, pra chegar numa certa tecnologia, às vezes você tem que passar por outras diferentes. E isso dá um nível de rejogabilidade, de readaptação ao jogo muito grande, tá? Achei bem legal isso aqui. Contudo, nessa jogatina aqui, eu vou jogar com tudo visível, vou jogar com todos os caminhos ali fixos, pra gente conseguir aqui trazer um conteúdo de maior qualidade. De novo, galera, o meu objetivo nessa série aqui é mostrar conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui, galera, a gente vai jogar tudo dessa forma, poucos piratas, piratas mais fracos e tal. Eu sinceramente acho que os piratas estão meio desbalanceados, tá? Eu tive alguns problemas aqui nas jogatinas que eu fiz, mas eu vou mostrar pra vocês conforme as coisas foram acontecendo. Isso aqui é as nossas colônias, deixa tudo aí. Isso aqui, galera, são as raças. Uma coisa que é muito legal no Distant World é que cada raça, galera, ela tem uma jogatina, ela tem um background diferente. Então, por exemplo, os Aquidarians aqui, eles são uma raça extremamente tecnológica, adaptados a mundos oceânicos, tá vendo? Então eles têm as opiniões em relação às outras raças, ele tem várias coisas aqui, várias tecnologias, vários traits aqui específicos dela. Já os Mortallen, por exemplo, eles são completamente opostos, né? Eles são de mundos desérticos, eles gostam de guerras e coisas desse tipo. Então já muda completamente o background de você jogar com cada raça. Eu acho isso muito legal, porque isso dá características específicas da raça, dá rejogabilidade infinita, enfim. Coisas bem legais aqui, né? Vamos jogar com os Aquidarians mesmo, galera? Porque eu quero... Bom, enfim, quero jogar com os Aquidarians. Eu não posso jogar com qualquer raça aqui pra vocês também, tá? Eu estou travado em algumas. Aquidarians é uma das que eu posso mostrar pra vocês, e é uma das que eu mais gosto, então tá ótimo. Vamos jogar com o Akhenan Empire, vamos colocar essa bandeirinha aqui, que é a bandeira... Lembra a bandeira do Japão lá, quando você joga a Europa Versailles 4, eu acho bem legal. E, ah, uma coisa que eu não comentei também, que cada raça, ela tem... Ela é mais favorável a certos tipos de governo, certo? E o governo, ele também muda muito a forma que você joga, o que a sua nação gosta e tudo mais. Vamos jogar com os Aquidarians. Geralmente, eles adoram ser tecnocratas, tá? Muito de tecnologia e tal. Vamos jogar com democracia, galera, porque democracia dá um bônus de population growth que é insano dentro desse jogo, tá bom? Essas configurações aqui eu vou deixar dessa forma. Nível de tecnologia antes do nível de viajar na velocidade da luz. Isso aqui tá ótimo, você pode mudar aí conforme você for jogando depois. Eu só quero garantir que eu vou sair nas bordas. Isso aqui já tá mais do que bom pra mim. Eu vou encontrar quatro raças aqui aleatórias, e tá ótimo. E nessas configurações aqui, galera, infelizmente eu tenho que desativar alguns eventos específicos de raça. Cada raça, como eu disse, tem um background, tem uma história diferente, tem um jeito de jogar diferente. E também alguns determinados eventos acontecem com aquela raça, certo? Contudo, eu tenho que desativar aqui porque isso não está ainda disponível aqui nessa versão que eu tô jogando. Na verdade, tem algumas coisas que estão, outras não estão. Dependendo do que cair, pode crachar o jogo, então é melhor desativar, tá bom? Beleza, vamos começar a nova jogatina. Olha isso. Meu Deus do céu, é insano, galera. É insano, é insano, é insano, é insano. Ok, ok. Deixa eu pausar o jogo aqui. Isso aqui é o nosso mundo inicial. Autocenes, que nós vamos mudar pra Wacardia, né? E além disso também, nós vamos mudar aqui, galera, o nome do nosso carinha aqui, do nosso governador, do nosso líder, que é horrível. Menos 5 de diplomacia, menos 5 de trade. Uau, esse cara é horrível. Muito ruim. O pior que eu saí até agora. Ele vai ser o Wacardia. É a vida. Beleza. Deixa eu dar a ESC aqui. Perfeito. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, galera. Isso aqui é o nosso mundo, tá? Se a gente der um pouquinho de zoom out, nós vemos uma lua aqui do lado, né? E mais um pouquinho tem outro mundo aqui, certo? Certo? Tem outro planeta, melhor dizendo. Mais um, mais um, mais um. Outro planeta, mais planetas aqui, tal, tal, tal. E aqui é a nossa estrela, certo? Então, isso aqui é o nosso sistema. Não é solar, mas o nosso sistema é estelar. Isso tá correto? Enfim. Nosso sistema é esse aqui, certo? Esse aqui é o nosso sistema. Só que se eu der mais um, galera, olha só. Olha a quantidade de estrelas. Olha isso. Insano, né? Essas bolinhas aqui, elas são nébulas. As nébulas, elas influenciam fortemente aqui no Jogatinha. As nébulas, elas escondem mais coisas. É mais difícil detectar coisas lá dentro. E as naves, elas têm mais dificuldade também de passar nas nébulas. Enfim, tem... Nébula pode ser um ponto estratégico interessante, tá? Mas o fato é, tá aí, galera. Isso aí é o nosso mundo, né? Ali é o nosso cantinho onde a gente saiu. E tem esse monte de estrela aí pra gente brincar, certo? Beleza, galera. Deixa eu clicar aqui. E deixa eu dar um backspace aqui pra gente voltar pro zoom aqui. Perfeito? Perfeito, tá, galera? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Esse jogo aqui, galera, você já começa com algumas coisas aqui sendo construídas, tá vendo? Tudo aqui tá sendo construído. São coisas básicas. Dá pra jogar com essas coisas básicas? Dá. Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Assim como o Decent World Universe, você consegue fazer o design de várias coisas aqui, vários itens, né? Eu posso adicionar um novo item aqui, ó. Eu já tenho isso aqui tudo disponível. E conforme eu for pesquisando mais coisas, vai disponibilizando ainda mais coisas pra gente. Eu quero deixar isso claro pra vocês. Mas o fato é, por enquanto, galera, a gente vai usar o que a gente tem. Eu não vou... Geralmente, tá? Só pra deixar claro. Eu gosto muito de configurar cada itemzinho que tem em cada coisinha minha. Por quê? Porque geralmente você economiza grana, vale a pena. Você tem um retorno de fazer isso, né? Esse investimento de tempo e de microgerenciamento. Só que eu não vou fazer isso aqui agora, galera. Porque, enfim, né? Eu quero mais mostrar o jogo aqui pra vocês do que qualquer outra coisa. Vamos pausar o jogo, tá? Deixa a... Nossa Starship foi construída legal, tá? Só que eu não quero exatamente a Starship. Eu quero a nave... Ah, você é uma exploradora. Ok. Nossa nave de exploração já terminou. Eu vou mandar ela vir pra cá. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Eu quero que ela explore esse lugar aqui. Então ela tá carregando e ela tá vindo devagarzinho, tá vendo? Devagarzinho. Opa! Eu esqueci de colocar o projeto de pesquisa também, galera. Uau! E só pra vocês terem noção, galera. Olha só. Olha a quantidade de pesquisa que tem nisso aqui. Começaram a entender o nível do negócio? Cara, eu adoro esse jogo. Meu Deus. Tá. A primeira coisa que eu quero pesquisar aqui... Não em Giants. Eu quero o Hyperdrive. Ok. Nós queremos pesquisar o Earth Warp Field. Aqui. Isso aqui vai me permitir viajar a 10 mil quilômetros por hora. Sei lá. Eu não sei a distância, a unidade de distância que eles utilizam aqui. Mas que viaja a 10 mil, tá? Só pra vocês terem noção. Se eu pesquisar o próximo Warp, né? O próximo Hyperdrive, ele viaja a 200 mil. O próximo, galera, viaja a 400 mil. E assim vai, tá? Então, isso aqui é tipo assim, insano, né? Insano, insano, insano. Como, conforme você vai habilitando essas pesquisas, como você vai ficando rápido, tá? E como as coisas vão acontecendo mais rápido do mais. O novo cientista apareceu, maravilhoso. Vamos dar uma olhada nele. Deixa eu dar uma olhada nele. Ele ainda não tem nenhuma trait relevante aqui. E eu também não tenho lugar pra colocar ele. Então, tá ótimo. Perfeito, ok? Deixa as coisas acontecendo. Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera, é o seguinte. Em Distant Worlds, né? Existem dois tipos de economia. Tem a economia estatal, né? Economia privada e economia pública. Economia pública é exatamente essa economia que fica na mão do governo. No caso, o nosso, né? O dinheiro que tá rolando pra gente. E é como que a gente gasta esse negócio e tal. A maneira... E existe a economia privada. Economia privada são companhias, naves, carregadores, enfim. Que vai surgindo ali, trabalhando nas suas minas. Trabalhando em outros lugares. Transportando gente de um lado pro outro. Coisas desse tipo. E eles vão gerando dinheiro com isso, né? E a maneira... A melhor maneira de se ganhar dinheiro dentro de Distant Worlds é exatamente taxar a economia privada, certo? É o jeito que você ganha dinheiro pra fazer as suas próprias construções e tal. Obviamente, você tem que construir um mínimo de estrutura, de infraestrutura aqui pro setor privado conseguir ganhar dinheiro e conseguir te pagar a taxa. Isso você tem que fazer, certo? Só que, galera... Só pra vocês terem ideia aqui, ó. Isso aqui é a economia privada. Eles estão com 26 mil aqui de lucro anual, certo? Nós estamos com 1.200 de prejuízo anual, certo? Mas vamos continuar aqui. Tá tranquilo por enquanto. A gente vai desenvolvendo isso aqui melhor conforme as coisas foram acontecendo. Existem diversos recursos em Distant Worlds, tá, galera? Deixa eu até fazer uma coisa aqui só por garantia, tá? Porque eu já tentei gravar essa série algumas vezes e deu problema. Deixa eu salvar aqui, galera. Perfeito. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vou clicar aqui só pra vocês verem a quantidade de recursos que tem, tá vendo? Os recursos amarelinhos são recursos dito estratégicos. São recursos ali que você precisa pra construir coisas no geral. Os recursos azulzinhos são recursos ali de luxo. Eles te dão algum bônus, bônus de crescimento, bônus de trade, coisas desse tipo, tá? Os recursos azuis aqui. E também nós temos os recursos, esses roxos aqui, azuis, coisas, sei lá. Eu não consigo falar que cor é essa. Enfim, o Caslon aqui, por exemplo. O Caslon, ele é o nosso combustível, tá? Então, por isso que ele tem essa cor diferente. Então, você tem gases, no geral, em Distant Worlds, né? Vários dos gases são... Vários não, mas alguns dos gases são combustível. Você tem recursos estratégicos, né? Que você utiliza ali pra construir coisas. E você tem também recursos de luxo, né? Que geralmente você ganha bônus, algumas coisas desse tipo. E outra coisa que eu quero comentar aqui, galera, que eu acho que é bem importante comentar com vocês também, é o seguinte. Distant Worlds, agora, um dos principais objetivos que eles colocaram aqui na jogatina é o seguinte. Existem políticas de gerenciamento diferente. O que que acontece? O que que foi? A nave de construção ficou pronta, não tem problema, continua aí o processo, a gente não vai construir nada, né? Daqui a pouco eu vou construir algumas minas de... Algumas estações de mineração e tudo mais. O fato é, Distant Worlds, galera, ele te permite microgerenciar até o componente que você vai colocar em determinadas naves, quais naves vão ser criadas, coisas desse tipo. Ah, importante, antes que eu me esqueça. Aqui no nosso planeta, galera, eu quero recrutar... Acho que é Minerge Trups, eu quero recrutar pelo menos duas tropas aqui pra... Três tropas vai pra diminuir a corrupção aqui, porque senão a corrupção vai aumentando, porque a gente não tem nenhuma guarnição ali, né? Não tem nenhum soldado, nenhuma infantaria, nem nada ali dentro, protegendo nosso planeta. Mas voltando, galera, você pode microgerenciar tudo ou você pode automatizar as coisas também. Você pode entregar, delegar essas coisas pra que a IA faça, né? Por exemplo, o processo de colonização, eu posso deixar completamente automático o que a IA achar que ela tem que colonizar, ela coloniza e tá bom. Ou eu posso falar, não, eu quero fazer. Ou eu posso falar, não, eu deixo a IA sugerir, mas quem toma a decisão sou eu, certo? Então tem várias coisas aqui que você pode customizar, tá? Eu já fiz a minha customização, eu já coloquei ali o que eu gosto de fazer, mas eu queria comentar isso aqui pra vocês, porque isso aqui muda muito o nível de jogatina, tá, galera? Então, nossa nave aqui, ó, essa nave aqui, ó, ela acabou de pesquisar esse planeta, e aqui nós achamos um pouquinho de Yarras Mable, tá vendo? Isso aqui é um recurso de luxo, que é da desenvolvimento de colônia, basicamente. Nós achamos muito aço aqui, que a gente vai precisar, eu acho que é um recurso que a gente não tinha, certo? Que recurso? Eu tinha acesso a aço? Eu não tenho, tá vendo? Agora eu tenho, né? Mas eu não tô minerando ainda. Polímero e carbonate. Então isso aqui é um lugar excelente pra gente. Deixa eu voltar com você, venha, vá, 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 vá reabastecer, né? Só que agora, galera, eu quero clicar aqui, ó, e vamos aqui no, cadê? Mining Chips, não, você é o, não, você é o prospecto, não é você que eu quero. Eu quero a nave de construção, cadê ela? Construção Chip, perfeito. Tá essa aqui, ó, Stone, Stout Sun, deixa eu colocar ela de Construção. Chip 1, perfeito, acho que assim fica melhor. Eu quero que você venha pra cá e construa, por favor, aqui, uma estação de mineração. MS1 é uma estação de mineração, tá, galera? Como que eu saio disso? Por causa disso aqui, ó. Mining Station, ó, MS1, tá bom? Simplesmente é o nome que eles deram ali. Eu posso mudar esses nomes? Pô, eu posso, galera. Posso mudar esses nomes tranquilamente. Mas, enfim, deixa aí a coisa acontecer. Ele tá indo lá pegar, minerar o recurso, tá? Lembrando que a gente tá na velocidade máxima aqui do jogo, galera. Aqui no início do jogo você é muito lerdo mesmo, tá? A gente tem que ir evoluindo, aumentando sua capacidade de carregar combustível, aumentando sua velocidade, aumentando os propulsores, coisas desse tipo, pra você conseguir viajar a longa distância e coletar coisas de outros lugares de maneira, de maneira a ganhar dinheiro, de maneira lucrativa. Isso aqui. Ah, tem mais um trader acontecendo aqui, né? Aquilo ali é o setor privado construindo naves. Isso aqui é... Light Hauler. Small Frighter também é do setor privado. Isso aqui é uma navezinha do setor privado. Isso aqui. Light Hauler também é uma navezinha do setor privado. Ou seja, o setor privado aí já tá preparando as navezinhas deles pra começar a aproveitar das nossas estações, né? É até por isso que, apesar de negativos, a gente ganha dinheiro aqui de vez em quando. Toda vez que o setor privado compra uma nave, ele tem que comprar do estado, porque é o estado que constrói essas naves. Pera. Ah, tá correto. Ufa. Por um segundo eu achei que tava errado ali. Ok. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês também, galera, agora você pode escolher onde você vai colocar seu dinheiro também, né? Ou grande parte do seu dinheiro. Por exemplo, você pode investir mais na pesquisa, mais na colônia, coisas desse tipo. Aqui, deixa eu ver... Eu tenho esse cientista aqui. Ele tá lá em Oacárdia. Tá ótimo por enquanto. Né? Perfeito. Ok. Eu ainda não construí estação espacial. Eu ainda não construí um monte de coisa aqui. Deixa simplesmente as coisas rolarem. Essa nave aqui, ela tá vindo aqui na nossa lua justamente... Cara, continental moon. Isso aqui, na verdade, é colonizável. Eu quero minerar aqui, mas eventualmente eu quero colonizar esse lugar. Esse lugar aqui parece ser bem decente pra colonizar. Nossa. Do lado assim? Uau. Bem interessante, galera. Bem interessante. O diâmetro é pequeno, né? Não é tão grande assim. Ou seja, não vai caber muita gente aqui. Mas é um lugar ótimo pra colonizar, tá vendo? Suitability mais 26 pra nossa raça, né? Isso aqui é um lugar continental, um lugar que tem ali vários oceanos e tudo mais. Então, já valeu, né? Já valeu. Eu deveria ter vindo daqui pra cá e ter explorado esse lugar aqui. Eu mandei mal. Mandei mal na hora que eu mandei a minha navezinha ali voltar. Mas tudo bem, né? Tem um trader aqui. Ele é um Warp Prospector. Ele tá vindo aqui justamente minerar esse lugar, né? E nossa nave de construção. Ele tá vindo aqui justamente construir ali. Perfeito. Nossa nave de exploração. Deixa eu ver ela. Tá paradinha aqui. Tudo bem. Eu estou esperando o Warp aqui acontecer. Em 3.43 anos vai terminar. Se eu fosse vir pra cá, quanto tempo será que demoraria? Sinceramente não sei. Mas é bem lerdo, né? Como vocês podem ver. Ô, migão, você tá passando. Ah, tá bom. Colocou a estação de mineração aqui. Perfeito. Então, vamos minerar aqui. Eventualmente a gente coloniza. Não tem problema nenhum, tá? Isso aqui tudo vai funcionar. Galera, é o seguinte. Deixa eu mostrar... Cara, tem muita coisa nesse jogo pra mostrar. Muita, muita, muita coisa, tá? O design, essa parte aqui do tipo design. Eu adoro isso aqui. Adoro essa parte. Pra mim é uma das coisas que mais brilha dentro desse jogo. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Depois a gente vai mostrando aqui devagarzinho as coisas que estão acontecendo. Deixa só essa estação de mineração aqui acontecer, galera. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Novo general apareceu, beleza. Ok, tanto faz. Vai pra lá. Ok. Não vou exatamente utilizar esse general por enquanto. Deixa eu vir pra cá. Repara que por enquanto, galera... Isso que é o legal desse jogo, né? Por enquanto nós estamos simplesmente... Nós estamos simplesmente trabalhando... Eu não diria nem dentro da nossa galáxia. Mas somente próximo da nossa galáxia aqui, né? A mining station construída. Beleza. Deixa eu pausar aqui. Então essa estação de geração agora, galera... Ela vai ficar mandando aqui, ó... Umas navezinhas menores aqui justamente pra coletar recursos nesse lugar e trazer pra estação. E o que que acontece? Várias naves de transporte agora do sistema privado vão sair aqui do meu planeta, pegar recursos aqui e trazer de volta. Porque eles precisam desses recursos. Eles vão começar a comprar, consumir esses recursos e tudo mais, certo? Então essa é a parte onde o jogo começa a brilhar e brilhar muito, tá? Deixa eu mandar esse cara aqui também recarregar, né? Melhor dizendo, pegar combustível de novo, né? Reabastecer. Essa era a palavra que eu queria. E por enquanto tá ok. Deixa eu vir aqui nas exploradoras. Essa Humble Way aqui. Deixa eu mudar. Exploration. Perfeito, ok. Porque simplesmente eu acho mais fácil. Geralmente eu dou nomes um pouquinho diferentes pras coisas. Mas Exploration vai funcionar aqui nessa nossa jogatina aqui. Ok. Infelizmente o processo de pesquisa aqui tá um pouquinho lerdo. Um pouquinho lerdo, como é que tá? Hum, isso aqui explica. O que que acontece, galera? Nesse momento, o potencial máximo de pesquisa pra gente, no nosso mundo aqui, é 16. E o Research Output que nós estamos tendo também é de 16. Por quê? Porque nós não temos exatamente uma estação de pesquisa nesse momento, né? Eu poderia construir uma estação de pesquisa aqui, olha. O Research Extension. Ou eu posso construir um Space Port que também acaba funcionando como estação de pesquisa. Por quê? Porque o jogo fez o design assim, olha só. Nossa, nosso Small Space Port. Deixa eu editar ele aqui só pra vocês verem. Nele, galera, tem esse componente aqui, olha. Basic Research Lab. Tá vendo? Que aumenta em 60 pontos a minha capacidade de pesquisa, certo? E além disso, também, se a gente olhar aqui, o... cadê? Exploration... Research Station. Nossa Research Station, ela provavelmente tem um também, certo? Aqui é o Basic Research... Não, ela tem dois. Pra saber, eu vou construir uma Research Station ao invés da Basic. Tá, tá desabilitado, mas eu vou mandar construir e construir, certo? Eu acho que é isso. Ok. Tá construindo ali. Perfeito, ok. Deixa eu despausar. Deixa a coisa acontecer. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Minha Research Station custa 314. E minha... E meu Small Space Port custa 477. Tá bom. A gente vai só com a Research Station por enquanto, né? Enquanto a gente não vai construir Space Port ainda. Apesar de o Space Port ser extremamente necessário. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns. Ah... legal. Deixa as coisas acontecerem aí. Nós estamos mirando. A gente tá carregando isso aqui, né? Lembrando que quando você vai fazer o design de estações, coisas desse tipo, você tem que delimitar lá quantos cargos você vai... Quantos compartimentos pra armazenagem você vai ter. Quantos compartimentos de combustível você vai ter. Coisas desse tipo, né? E se você vai deixar naves pousar em você pra reabastecer, você tem que fazer coisas diferentes, enfim. Então tem as minas de estações que geralmente vão funcionar como Gas Station. Você pode fazer umas estações de gás e de reabastecimento mesmo. Você pode fazer alguns tanques gigantescos também que vai ter... Você pode colocar... espalhar algumas... São algumas docas, no caso, hein? Que também vão servir como um posto de gasolina pra você. Você espalha elas nos planetas, abastece ela e utiliza elas ali conforme você vai passando e tal pra carregar outras naves. Enfim, tem várias estratégias que esse jogo permite, tá, galera? E uma das coisas que eu achei bem legal aqui dentro do jogo também é que agora eles colocaram isso aqui, Galactopedia, né? E aqui, galera, tem todos os conceitos que você precisa pra jogar esse jogo aqui, né? Tá bom? É muito conteúdo, muito conteúdo, né? Eu tenho o fato aqui de eu já ter a experiência de Distant World Universe que me ajuda demais. Só que, galera, isso aqui é insano dentro do jogo, tá? Você pode ver cada componente, sei lá. Eu quero saber pra que que serve, por exemplo, o Proximity Sensor Array. Eu clico aqui, ó, e aqui tá toda a descrição dele falando pra que que ele serve e tudo mais, certo, galera? Então isso aqui ajuda demais pra galera que tá começando aí no jogo, né? Foi exatamente a intenção de quem fez isso. Então, nosso Research Station tá pronta. Deixa eu transferir esse cara aqui pra Research Station. Transfere pra lá. Transfer to New Location, perfeito, porque a gente vai ganhar um bônus a mais assim na pesquisa, certo? Exato. A gente já aumentou pra 34, nosso máximo potencial é de 49, então a nossa pesquisa aqui vai sair mais rápido. Eu já deveria ter feito isso desde o início do jogo, galera. Geralmente eu construo um Space Port, só que eu modifico esse Space Port, eu coloco ele mais barato pra que ele comporte estações de laboratório. Isso é só o Space Port que vai ficar no nosso planeta inicial, tá? Os demais Space Port que eu vou construir, você não precisa sair espalhando estações de pesquisa por aí, porque simplesmente, geralmente você está com um potencial, você está... Você tem mais potencial do que realmente você está conseguindo pesquisar, geralmente, tá, galera? Então, tem tudo isso, são coisas aqui pra gente considerar na jogatina. Tá, o Early Warp Field aqui tá demorando um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno corte aqui, deixo isso aqui pra ser pesquisado e daí eu volto com vocês. Ok, galera, acabei de pesquisar aqui o Hyper Space Technology, tá, nosso primeiro Hyper Drive. Eu vou citar algumas construções aqui agora, tá? Vou citar mais algumas pesquisas aqui agora. Vamos lá, galera. Aqui na parte de construção, tá, eu vou citar algumas coisas aqui. A primeira coisa é expandir as Space Stations. Isso aqui, basicamente, pra liberar meu Resource Station. O Resource Station é um lugar onde eu posso mandar pessoas ali pra passar férias, e eles vão me pagar dinheiro por isso, então, por isso que eu quero o Resource Stations, tá? Vamos pagar aqui o custo pra liberar essa pesquisa, é uma das coisas que eu quero. Depois, nós precisamos transportar, de alguma forma, essas pessoas de um lado pro outro, né? Ou seja, eu tenho que liberar ali o Small Passenger Ship, que é justamente uma nave especializada em transportar pessoas. Então, vamos liberar isso aqui também. E depois, galera, nós podemos voltar aqui pra nossa... pros nossos Hyper Drives e pesquisar o próximo aqui, tá bom? Então, vamos pagar esse custo aqui também, e vamos pro próximo Hyper Drive. Esse Hyper Drive aqui é um problema. Tem alguns recursos que eu acho que ainda não achei, tá? Pra conseguir fazer ele. E, principalmente, galera, ele gasta muita energia, né? Se você olhar ali, ó, Hyper Drive Energy Usage dele é de 85. Se a gente olhar no que nós vamos usar agora, o Hyper Drive Energy Usage é de 30, certo? Então, isso aqui gasta muito mais energia, é muito mais complicado. E pra suprir isso, galera, nós podemos vir aqui... Cadê? Aqui, Engines, tá? Não é Engines, na verdade, eu quero Reatores. Cadê? Aqui, Reatores. E nós vamos depois pesquisar esse Nuclear Fission aqui. Porque, repara, ó lá, Reactor Energy Output, o que nós estamos utilizando atualmente, galera, ele... pera. Isso aqui já tá completo, né? Ok. O que nós estamos utilizando atualmente, ele faz 14 por segundo. Esse aqui, ele vai fazer 16 por segundo. Na verdade, nas estações, inclusive, vai fazer 162 por segundo, tá bom? Então, de 54 vai pra 162. Enfim, nós precisamos melhorar um pouquinho aqui depois das nossas energias também. Vamos pagar por isso aqui. Perfeito, ok? Deixa essas coisas acontecerem. Já fizemos todo o kill ali de energia, certo? Beleza. Então, agora, galera, vou fazer aqui de forma bem rápida também. Vamos no Chip Design. Vamos... Eu cliquei aqui sem querer, mas enfim. Construction Ship é a primeira nave que nós vamos fazer o upgrade. Vamos fazer o upgrade dela. E, basicamente, o que eu tenho que fazer é colocar um Skip Drive nela, certo? Basicamente. Contudo, essa nave aqui, ela fica lenta, porque falta energia pra ela. Ela não tem energia o suficiente pra andar na velocidade máxima que ela pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais alguns reatores nos lugares de selas de combustível aqui. Pronto. Isso aqui já resolve. O que tá faltando? Ah, tá muito grande aqui. A gente tá ocupando muito espaço. Deixa eu ver o que dá pra tirar dela, galera. O que ela tem a mais aqui que daria pra tirar? Ah, a gente vai tirar... Vamos tirar aqui, pelo menos, uma das armas que ela tem. Eu não sei nem porque que tem lá a arma. Enfim, deixa eu tirar outra também. Não precisa dessas armas aí, não. Vamos colocar um Direcional Trust. Galera, Direcional Trust e Ion Engine, eles são motores. Só que um serve pra você andar mais rápido e outro serve pra você virar mais rápido. Como agora nós temos hiperdrive, que vai me fazer saltar na velocidade da luz, saltar no hiperespaço, o mais correto é que eu consiga girar mais rapidamente pro rumo que eu quero, pra então carregar o hiperdrive e saltar naquela direção. Então, Direcional Trust é uma coisa, assim, obrigatória quando você começa a pegar a hiperdrive, tá bom, galera? Tenham isso em mente. Perfeito, isso aqui já é o suficiente pra gente. Eu já estou feliz aqui que a gente tem. Vamos salvar isso aqui e tá ótimo, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu simplesmente vou fazer o que eu tenho que fazer. Escort eu não vou colocar nada, nave de exploração definitivamente é uma das coisas que eu quero fazer o upgrade. Vou colocar Skip Drive aqui no lugar de uma célula de combustível, perfeito. Vamos tirar aqui um plasma, e isso aqui ficou com 8, na verdade eu preciso de mais energia ainda. Mais um reator, então, e mais uma célula de combustível. E eu preciso tirar um Ion Engine e vamos colocar um Direcional Trust aqui, perfeito? Acho que perfeito, iperdrive 10, eu consigo tirar um dos iperdrive? Deixa eu ver. Uns reatores, perdão. Até consigo, mas eu fico com 9. Não, então eu quero o reator, porque navegar rapidamente nesse início aqui é bem insano, né? Vamos ver a nossa capacidade, a distância que a gente está percorrendo. Ela é 23 milhões de distância, eu não sei a unidade que ele usa aqui, isso aqui está ótimo, perfeito. A Mining Ship é a mesma coisa, vamos fazer o upgrade nela. E essa Mining Ship aqui é a mesma esquina, vamos colocar o Skip Drive, ok, perfeito. Ela está decente, está decente, talvez eu não precisasse mexer em muita coisa. Vamos tirar, nesse caso aqui ela tem espaço só para um motor, a gente tem que deixar isso aí, porque vai ser necessário. Vamos tirar esse Plasma Torpedo aqui, está ótimo, perfeito, ok, já salva, certo? Já salva. Poderia colocar mais energia, talvez. Qual que é a capacidade? Qual que é a distância que ela percorre? Deixa eu ver. Por exemplo, 17 milhões. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou me preocupar muito com isso aqui não. Mind Stations, Research Stations, Mal Frighters. Mal Frighter é outro que eu tenho que fazer o upgrade. Mesmo esquema, galera, vamos colocar aqui nosso Skip Drive. Coloquei ele aqui, perfeito, deixa eu ver. 10 milhões, tá, tá bom. Nem preciso mexer em mais nada aqui não. Ele já está ali na velocidade máxima. Isso aqui não está ideal. Pre-regard usage, é, está bom, está bom, está bom. Está ok, está ok. Bateu, não vou ficar mexendo muito aqui, né. Small Space Port, pronto. O restante está tudo ok, perfeito. Então o que eu vou fazer agora, galera? Agora a nossa nave de exploração aqui, ó. Vou mandar ela fazer um Retrofit, para que ela se atualize, né, para uma versão mais moderna. E também na nossa nave de construção aqui, galera, ó. Hum, cadê? É, na verdade, aqui. Nossa nave de construção, Construction Ship também. Eu quero fazer um Retrofit nela, perfeito. Deixei eles fazer um Retrofit, deixei eles atualizarem, hein. Deixa eu ir até ela aqui, só para vocês verem o que está acontecendo. Ela vai vir atualizar. O que é isso? Loan Trainer, o que é isso? Montei um Loan Starship em algum lugar. Cadê? Onde está isso? Onde está isso? Ah, você está vindo negociar comigo? Interessante. Isso aqui é um evento que é a primeira vez que me acontece nessa jogatina. Vim aqui, fiz alguma coisa e tal, não sei o que. Comentou alguma coisa aí, perfeito. Então, Trend. Está me contando sobre uma colônia próxima. Eu cliquei ali em Show Me. Vamos ver se vai me mostrar. Ok, mostrou. Essa colônia aqui está próxima, sim. Deixa eu ver. Na real, tá. Ok, legal. Obrigado. Obrigado, estamos juntos, meu querido. Então, tem uma galera morando ali, aparentemente, né. Uma galera morando aqui, ó. Essa raça que ela mora aqui, né. Uma raça independente, uma colônia independente. A gente pode conversar com ela e eu posso mandar uma grana aqui. Boa. É, eu não tenho tanto dinheiro assim. Sorry. Não. Deixa eu ver. Mas beleza. Estamos juntos aí, meu querido, tá. Eu não vou te invadir, nem nada do tipo. A gente está junto aí. Está ótimo. Perfeito. Deixa eu vir. Deixa eu vir aqui para o meu planeta. Está ótimo, né. A gente já descobriu ali um lugar passível de invadir, de, enfim, colonizar ou coisas desse tipo. Legal. Deixa nossas naves atualizarem aqui, galera. E daí eu quero mostrar para vocês como que o jogo muda, tá. Como que o jogo muda. E só o fato da gente ter atualizado essas naves também, o setor privado, ele tem que atualizar as deles, né. E onde eles atualizam? Nas nossas fábricas. Então, eles têm que pagar para a gente para que eles consigam atualizar as naves deles. Também achei isso. Também é dessa forma que o jogo funciona, né. Então, beleza. Agora essa nave aqui de exploração está pronta. Olha só, galera. Olha só. Olha só. Deixa eu vir aqui para perto dela, ó. É essa nave aqui, tá vendo? Oh, God. O jogo não trave, por favor. É aquela nave ali, certo? Olha a velocidade que ela vai sair de lá para cá. Que agora é que ela tem hiperdrive, ó. Está carregando. Fez o jump. Primeiro jump. Primeiro hiperjump, né. Por isso que apareceu isso aqui. Vocês viram isso? Sentiram a diferença? Lembra como foi difícil vindo aqui para cá? E agora você viu a velocidade que ela veio até aqui? Certo? Então, isso aqui, galera. Muda o jogo, tá. Muda o jogo. Por quê? Deixa eu dar um zoom out aqui só para vocês entenderem. Dando um zoom out aqui. Está vendo essa primeira bolinha aqui? É até onde essa nave consegue ir agora com esse hiperdrive, com essa quantidade de combustível que ela tem. Então, damos um zoom out maior. Isso aqui é até onde a nossa influência vai, dado as nossas colonizações e tudo mais, Essa outra bolinha amarela aqui ao redor. Mas agora, galera, olha só. Nós descobrimos um monte de coisa nesse planeta aqui. Um monte de gás, né? Vamos ver quais gás tem aqui. Tem argônio, tem krypton e tem caslon. E caslon é nosso combustível. Ou seja, definitivamente queremos construir uma estação de mineração aqui. Construir uma estação de mineração aqui. Perfeito, ok? E com essa nave aqui, galera, o que a gente pode fazer? A gente pode ir para o próximo planeta. Vamos lá explorar aqui. Survey. Olha a velocidade que ela vai. O jogo, por favor, não trave. Thank you. Olha a velocidade que ela vai, ó. Isso aqui já é uma nave do setor privado, ó. Está vindo fazer alguma coisa aqui, ó. Não sei exatamente o que ele está vindo fazer aqui, mas está vindo fazer alguma coisa aqui. Certo? Ó. Na verdade, não é essa? Sei lá. Tem gente aqui. 115 milhões de pessoas ali, de alguma forma. Ok. Mas vamos explorar aqui agora, olha só. Está chegando ali. Vai começar a exploração, né? Vai chegar ali mais próximo. Isso aqui depende do travel dela mesmo. Aí não tem muito o que fazer. Mas chegou ali perto, ó. Chegou ali perto. Vai começar a mandar as sondas dela para o planeta. Certo? E agora ela começou ali a justamente fazer survey nesse planeta. Olha só. 78 segundos, 75, etc, etc, etc. Daqui a pouco ela já consegue nos dizer o que tem aqui. Tem alguma coisa sendo construída aqui? O que é estranho? Isso aqui é uma light transport. Está sendo construída desse planeta. Isso aqui são as buscaras. Uau. Interessante. O mesmo negócio que a gente? Pera, isso aqui é outra raça? No mesmo sistema? Pode isso, Arnaldo? Se bem, mas eu não acho que é uma das facções. Eu não acho que é uma das facções. Eu acho que simplesmente é uma outra raça que surgiu aqui no nosso mesmo sistema. Ok. Ó, pesquisamos aqui. Aqui nós achamos mais Kesslum, mais Argonium e mais Krypton. Legal. O que eu quero fazer? Eu quero vir aqui. Não quero bombardear. Seria legal fazer um survey ali, né? Fazer um survey nesse lugar. Será que eles vão me deixar? Espero que sim. Espero que sim. Mas legal, né? A gente já pesquisou aqui. Legal. Tranquilo. Vamos para essa nave aqui? Ela já construiu a estação aqui agora, galera. Essa estação aqui já está construída, tá vendo? Então a gente já começou a o que? Carregar combustível e tudo mais aqui. Daqui a pouco, ó. Vocês vão reparar. Deixa eu... Ah, essa estação aqui eu não consigo reabastecer, né? É interessante. Esqueci de colocar os negócios de reabastecimento nas estações de mineração, né? Eu sempre gosto de usar uma estação de mineração que comporta reabastecimento, justamente porque tem lugares que eu já vou pegar combustível, então eu já quero reabastecer lá. E eu também posso fazer estações de mineração que são só de mineração porque simplesmente não tem combustível para você fazer. Então isso tudo são coisas a se pensar aqui. Então, essa nave de construção aqui, deixa eu voltar ela. Vai fazer o refill lá na nossa base, olha só. Vai carregar ali, né? Vai carregar, olha a velocidade, galera. É maravilhoso isso. Eu adoro esse jogo. Ela está fazendo a curva ali, tá vendo? Na curva, vai carregar. Hello there, come on. Tá vendo? Deu certo? Ok. Tá carregando. Achei mais algumas coisas ali, já a gente vai olhar o que é. Eu só queria mostrar isso aqui para o Sense, se essa nave fosse... Ah não, ela reabasteceu aqui. Ela reabasteceu aqui mesmo, ok. Então por isso que ela não está indo em lugar nenhum. Deixa eu ver. Nós achamos o que aqui? O que nós temos aqui de bom? Necro Stone e temos Zentabian Fluid. Zentabian Fluid é um recurso super raro, galera. Super, super, super raro, né? Isso não é um lugar colonizável para a gente, mas tá bom. Eu posso construir uma mineração aqui? Não posso, porque tem gente aqui, né? Ou eu tenho que vir aqui, ficar amiguinhos deles e eles me permitirem fazer isso. Ou eu tenho que vir aqui e bombardear eles, destruir eles e fazer o que eu tenho que fazer. Tá bom. Nossa nave de exploração está aqui. Vamos mandar ela para o próximo, ok? Vamos vir para cá. Faz survey ali. Não, quero aqui. Aparentemente ele quer vir fazer survey primeiro no sol. Whatever, pode ir. Queremos vir bombardear esse lugar aqui, galera? Cara, isso aqui é um recurso de luxo extremo, tá? Zentabian Fluid é... Existem três recursos de luxo extremo dentro do jogo. Zentabian Fluid, um fruto que... Corabian Fruit, alguma coisa assim. Corabian Fruit. Fruit. E mais um que eu não me lembro agora. Enfim, mas são três recursos de super luxo, tá? E um deles está aqui no meu sistema, está aqui do meu lado. A diferença é que tem gente lá explorando já esse recurso. Então, eu realmente teria que vir aqui, bombardear esse lugar, tirar eles dali e compartilhar desse recurso. Ou eu preciso fazer amizade com esses caras, galera? É o único jeito que a gente consegue fazer alguma coisa aqui, tá? Salvo engano, aqui na parte diplomática, eles já devem estar aparecendo aqui, olha aqui. A parte diplomática é vocês, né? Então, esses caras aqui, ó. Eles são bem bravos com a gente, né? Então, a gente teria que melhorar muito a relação com eles pra conseguir fazer alguma coisa ali. Isso significa investir muito dinheiro, coisas desse tipo. Ou a gente pode simplesmente vir aqui, destruir o planeta deles e, enfim, né? São dois modos aí que a gente tem pra conseguir jogar o jogo. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio, tá? Acho que já começou a dar uma ideia do que dá pra se fazer no jogo. Tem muita coisa ainda. Nós não fizemos um resort, que é onde a galera vai apreciar a paisagem e paga dinheiro pelo turismo e tudo mais. Nós não fizemos uma estação de pesquisa decente. Nós não fizemos a Space Station. Nós não encontramos piratas, nós não encontramos outras facções. Nós sequer saímos da nossa galáxia, né? Nós sequer saímos do nosso sistema. Então, tem muita coisa pra acontecer nesse jogo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se vocês curtiram, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários pra gente ir pra mais episódios. Vai ser muito insano. Vai ser um prazer conseguir trazer mais conteúdo desse jogo aqui pra vocês, tá bom? Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.